e agora falamos das brigas de adolescentes em frente a um shopping aqui de curitiba os encontros violentos são marcados pelas redes sociais depois as agressões são postadas na internet imagine que uma menina de 15 anos que não tinha nada a ver com a confusão foi agredido e teve uma fratura na coluna e depois de muita reclamação o shopping tomou uma decisão bem polêmica proibiu a presença de crianças e também de adolescentes sem o acompanhamento de um adulto responsável agora o Ministério Público avalia se a medida está de acordo com a lei e essas são cenas que se tornaram comuns chutes socos sérias agressões protagonizadas por adolescentes nesse vídeo adolescente aparece caída no chão ela leva vários chutes e socos o resultado fraturas na coluna e no braço na época da briga menina de apenas 15 anos conversou com a nossa equipe você apanhou de quantas pessoas de uma não conhecia não sabia da existência dela não sabia nem o nome dela além de envolver crianças e adolescentes essas brigas violentas têm outro ponto em comum todas aconteceram em shopping centers a mãe da adolescente que foi agredida diz que autoriza a filha a frequentar essas brigas envolvendo crianças e adolescentes em shopping centers se tornaram caso de justiça isso porque um shopping aqui de curitiba adotou como solução proibir a entrada de menores nesses espaços se eles não estiverem acompanhados de um responsável o Ministério Público abriu um procedimento para apurar a regularidade dessa medida segundo os comerciantes há casos em que os grupos de adolescentes se unem nos shoppings exclusivamente com o propósito de buscar confusão aqui eu acho que para tentar dar uma apaziguada tinha que vir um conselho tutelar fazer alguma coisa em conjunto conselho tutelar a guarda municipal para tentar apaziguar sabe nossa equipe de reportagem flagrou a ação o grupo de adolescentes está na frente do shopping quando começa a briga sobre o procedimento administrativo o Ministério Público ainda informou que se trata de um processo preliminar e que por isso ainda não há detalhes sobre o caso nós também procuramos a assessoria do shopping que restringiu a entrada de menores desassistidos mas não obtivemos retorno